Música Fantástico de volta canal FIFA Trade Channel FIFA 22 na área Ó o lucro hein pessoal, ó o lucro hein Vamos aqui no filtro aqui, o prata Vamos no prata comum, vamos no prata comum Eu vou até tirar a prata aqui Porque os outros dois goleiros são um pouco mais caros Um pouco não, tô sendo generoso Qualquer, coloca goleiro Goleiro, aí você vem em liga Qual é a liga, liga francesa Aí você vem aqui ó, pronto, achou Tá, então o goleirinho dele aqui Tá carinho, tá, tô buscando prata Tá, 6 tem, dá uma olhada Pessoal, abertura de pack, saiu em alguma Coisa aqui, o pessoal descartou no mercado Tirou do clube, dá uma olhada No clube, vê se você tem ele aí Ele tá bem quanto? 7 tem Vamos ver aqui, 7, ó Opa, caiu um, ó Meu Deus Quase compramos um aqui Pessoal, ó Fantástico, tá Ele vale, ó 9 mil, 8 mil Tá Do PSG Perfeito, ó Legal Meu Deus Apareceu ali Olha que fantástico Bom, ó 150 lance, tá Só que tá lá nos 50 minutos Eu vou aguardar, né Então a gente aguarda Mas pode ver, pessoal, ó Pode ver que ele tá mais ou menos aqui, ó 6 mil 6 mil, né Não tem, ó 6 mil 6 mil, né Não tem Então, pessoal, ó Dá uma olhada Vê se tem lance próximo Dá uma olhada no seu clube aí Vê se você tem, tá O ouro lá Vê se você tem E só por aqui, ó Tá Atualizando aqui, ó Beleza É um prata comum Os caras podem descartar aí Por 200, tá 500, 700 Meu, você tá Legal Se cair aqui, ó Perfeito Aí vai no filtro de vocês Tá bom Bom, essa é uma opção aqui Aí, lógico Dentro dele tem o Donnarumma Que você pode fazer Snipe também Ele tá mais ou menos aqui No nosso Na nossa plataforma Nesse momento aqui Mais ou menos 40 mil coins Aqui Vamos chutar 40 mil coins Meio que certeza aqui Deixa eu ver 40 mil coins É isso mesmo, ó Tá Opa, caiu em 39 40 mil Tá 40 mil Perfeito 39, 40 mil Aí você vai ficar de olho aqui Nos 34 Lance, né 30 Por quê? Tá na faixa dos 39 Uma venda Beleza E esse Tá saindo demais, tá Tendência dele é cair um pouquinho Mas, ó Tá saindo legal Tá Mesma coisa, pessoal Tô atualizando o mercado, ó Quadrado Círculo No Playstation É X I B No Xbox Tá Aqui tô atualizando, ó Caiu um aqui 32 Tô comprando A cada venda Desconta 5% Então você vai ficar de olho aí Pra ver Realmente Se vale a pena Você Por quanto você vai comprar Tá Por falar em filtro Meus amigos Eu vou passar mais alguns aqui Da Liga Alemã Agora Mas dá uma olhada Se você é inscrito aqui no canal Se você não for Dá uma olhada aí E clique em inscrever-se Tá Pra você não perder aí Os próximos vídeos aqui no canal Tá Ativa a notificação aí Que é o sininho Pra você Sempre que Ver Sempre que postar vídeo aqui Você vai receber Aonde você estiver aí Pra você já lucrar o quanto antes O importante aqui Pessoal Você Assim que postar E o vídeo aqui Você já tentar fazer Tá Ou pelo menos No mínimo aí no mesmo dia Por quê? No dia seguinte Pode ser O mercado não é estático Pode ser que os valores aqui Já não estão legais Né É o caso do Ortega lá Tava vendendo 1.500 1.700 Já chegou a bater 2.100 Né Pegando aí 650 Mas No dia seguinte A noite Já não estava assim Tá Então você tem que acompanhar Assim que sair Então ó Inscreva-se no canal Deixa seu like Seu gostei Seu joinha Pra você dizer ao YouTube Aqui Esta plataforma fantástica Que você gosta do conteúdo Aí sim Você vai receber aí O quanto antes Beleza? Postou Você já está recebendo aí Falei de goleiros aqui Deixa eu dar uma olhada aqui No Vamos aqui nos defensores Então Lá na liga Alemã Né Eu vou aqui em dois clubes Tá Tem mais Tá Mas eu vou em dois aqui Pra gente poupar tempo Ó Borussia E Esse daqui Tá bom Vamos nesse aqui primeiro Vamos Ó Defensor Tá Legal Aqui a gente deixa aqui Vamos colocar ouro comum Primeiro Eu vou ver aqui Quanto que está 1.200 É Caiu aqui Opa Ó Mano do céu É isso daqui Pessoal Ó Tá Barato Dá pra comprar aqui Ó Tem um lance legal Aqui Caiu aqui Já dá pra Ele estava Mais ou menos 1.500 Vamos ver se ele se manteve Aqui Qualquer um Ó 1.500 Ó Vamos tirar Do ouro raro Vamos deixar só aqui O ouro comum Pode ser Legal Ó lá O ouro comum Beleza Ó Na faixa aqui Pessoal De 1.500 Tá Tem várias opções Você dá uma olhada No lance Tá Aqui 1.500 Ó O 1.400 Já vendeu Eu pego lances Aqui Tá vendo Ó 1.100 1.100 1.100 Consegue Mais barato Aí Tá Consegue Mais barato O ouro comum Mas peguei aqui Já pra ilustrar Uma venda Pra vocês Aqui Perfeito Mas dá pra comprar Mais barato Foi agora Ó Se você ver No mercado Emerson Aqui também Legal Tá 550 600 É bom Pegar Porque ele Sempre Valoriza Aqui Ele Já tá Legal Tá Acima De 1.300 Aqui Ó Se nós pudermos Dar lança Aqui A noite É bom Tá Neste momento Aqui Pode ser Que seja Um pouco Complicado Tem mais Gente No mercado Mas a noite É bom Dar até Uns 450 500 Aqui Que ele Sempre Sobe Bem Aí Tá Bom Daqui a pouco Eu mostro Mais Aqui Alguns Outros Aqui Vamos ver 1.500 Ó Caiu Aqui Esse Deve Tá Na mesma Faixa Aí Tá Vendo Ó Vamos ver Aqui Mais ou Menos 2.000 Aí Ó Mais ou Menos Esse Daqui Ó Mais ou Menos 2.000 Esse 2.000 2.000 Então Esse Daqui Tá 2.000 Então 1.500 Já vendeu Então Se bater Aqui 1.500 Nele Aqui Ó Já Dá Pra Comprar E Vender 2 Então Vai Depender Aí É Do Momento Que Estiverem Fazendo Tá Então Tem Essa Opção Essa Opção Aqui Ó Tem Uma Coisa Pessoal Lance Tá Esse Tá 3.000 2.600 Mais ou Menos 2.500 2.500 Tá Porque O 2.600 Aqui Ó 56 Praticamente Acabou De Sair Então Ó No Minimo Três Opções Dentro Desse Filtro Aí Vamos Dar Uma Olhada Nesse Nesse Aqui Ó Vamos Defensor Mantém Tá Defensor 1.500 Ó Acabou De Sair Pessoal E Aí Eu Vou Ver Aqui Ó Quantas Opções Nós Temos Né Ouro Comum Vamos Ver Aqui Opa Então Tem O Pavar Tem O Sair Então Que Mais E É Isso É Duas Opções Mínimas Aqui Tá Pelo Menos Dentro Do Ouro Comum Vocês Podem Brincar A vontade Prata Tal Se Tá O Pavar É Um Pouquinho Mais Caro Mesmo Caiu Aqui Tá No Lucro Tá Bom Filtro Bom Aí Fácil Pra Qualquer Um Fazer Qualquer Um Legal Vamos Aqui No Eu Tinha Vamos Ver Aqui Vamos Ver Esse Deque É Eu Mostrei Lá Do Borussia Não Mostrei Deixa Eu Dar Um Olhado Nesse Opa É Vamos Ver Aqui Se Eu Conselho Achá O Né Vamos Ver Aqui No Lobo Que Lobo Achei O Wolf Vamos Ver Aqui 1.200 1.500 2.000 Mais Ou Menos Ele Aqui Aumentou Ele Tá Aqui Pessoal 1.5 Ali É 2.500 Tá 2.500 Beleza Não São Todos Que Estão Valorizados Desse Time Não Tá Então Eu Tô Indo No Específico Aqui 2.500 Ele Aqui Então Já Sabe Pessoal Ó Tem Um Lance Legal Você Pode Fazer Aqui Um Lance Legal Tá Caiu Mais Barato Aqui Já Dá Para Comprar E Vender 2.500 2.300 Tá Bom Ele Estava 2.000 Como Tem Não Tá Saindo Muito Dele Mas Sai Tá Tem Saído No Mercado Não Não Frequentemente Aqui Né Uma Frequência Aqui Passando Aqui Atualizando Já Sai Um Aqui Não Demora Um Pouquinho Mas Sai Saiu Pessoal 800 700 500 Já Dá Para Comprar E Lucrar Tá Bom Diferentemente Do Lacazette Dá Uma Olhada É Onde Está Bem Legal 1600 1500 Tá Então 1500 Aqui Vamos Ver 1400 Não Tem 1500 Consegue Vender Tá Então 1500 Aqui Vamos Ver Se 400 Neste Momento Vendendo Eu Já Consegui 3 4 Mil Nesse Item Tá Pessoal Então Geralmente Quando Valoriza Acho Legal Tá Então Pegou Barato Aqui Ou Já Compra E Já Vende Né Tem Mais Aqui O Belarabe Vamos Ver Quanto Que Ele Tá Aqui Ó Esse Ele Costuma Ficar Opa Vamos Ver Aqui Rapidinho Belarabe Pronto Vamos Ver Aqui 1200 Não 1400 1500 Mesma Coisa Do Lacazette Mais Ou Menos 1700 Acabou De Sair Tá Isso Aqui É Bom Para Lance Também 1700 Tá Então Você Dá Um Olhar Sempre Nos Lances Aqui E Arrisque Os Lances Tá Pessoal Arrisque Porque Você Consegue Vencer Tá Dá Uma Olhada Aqui Belarabe 800 Ele Tá 1700 Tá Já Dá Para Comprar Já Dá Para Vender Tá Bom Muito Fácil Também Vamos Ver Aqui Acabou De Sair 1700 E Não Tem Mais Tá Então Já Dá Para Lançar Aquele Meu Lá 1700 Já Consegue Uma Venda Legal Tá Bom Que Mais Bom Aí Tem Outras Opções Aqui Um Que Sempre Desde O Início Do FIFA Eu Gosto De Seguido Já Consegue Vender Tem Lança Aqui Façam Lança Mais Um Ali Tá Um Seguido Do Outro Tá Só Dero 350 Virjão Nele Ali Ó E Aí Você Pode Dar Ali Tá Bom Tenta Dar Até Uns Mil Tá Ó Dá Para Comprar Tá Bom Vocês Viu Que Ambos 5.000 Coins Tá Isso Aqui Ó Snipe Tá 3.400 É 5.000 Tá Atacante Para SA Perfeito Praticamente Escasso Caiu Snipe Tá Mostro Para Vocês Então Vai Pessoal Que Não Acompanha O Canal Já Mostrei Isso Aqui Tanto Esse Aqui Ó Meio Para MC 5.000 Tá Ó 5.000 Não tem Mais Tá E Tanto Atacante Para SA 5.000 Também Tá Bom Esse Aqui 4.500 E Vou Aqui Ó Tá Vira Mexe Sai Aqui Pessoal Isso Aqui Sai Em Pack Tá E Eles Não Tem Condição De Ver Quanto Que Tá Valendo Tá Então Eles Já Jogam Aí No Mercado Pelo Preço Que Tá Lá Ó Já Vi Até Por 200 Tá É Um Ouro Comum Geralmente Ele Sai Aqui Barato Tá Bom Vamos Dar Uma Olhada Aqui Ó Vamos Ver 1.200 1.700 Né Bom Não Vou Perder Tempo É Isso Aqui Tá Bom O Filtro É Esse Perfeito Bom Ah E Tem Lógico Né Já Mostrei Também Mas Ó Estilo De Entrosamento Tá Tanto Esse Basic Aqui Tanto Goleiro Básico Tá Isso Daqui Ó Geralmente Eles Ficam 4.000 Aqui Também Ó Ó Ó Lá Dois Pouco Já Consegui Vender 4.500 Ó Lá Não Tem Mais Barato Ó Terminou Aqui Ó Então Tá 3.000 Esse Aqui Ó Tá 3.000 Deixa eu ver Aqui Ó 3 Acho Que Nem Tem Ó Opa Ó Ah 2.900 Perfeito Ó Não Dá Pra Ver Tá Vendo Ó Isso Que Eu falo Pessoal Tira Lança Barato Só Que Bom Tem Um Aqui 2.900 Deixa eu Dar Barato Dois Aqui 1.500 1.700 Perfeito Isso aqui Dá pra Lança Pelo Companion Pelo Companion Consegue Por aqui Também Vai Mas É Bom Pelo Companion Lá Ó Você Acompanha Aqui Ó Vamos Dar 750 Aqui Tá Aqui Não Vai Dar Tempo Daqui 29 Minutos Vocês Estão Com Vídeo Aí Tá Que Eu Gravo E Posso Já Imediatamente Aqui Também Ó Mas Dá Pra Vocês Pegarem Hoje Tá Hoje Hein Mano Vamos Dar Uma Olhada Aqui Vamos Mostrar Aqui De 1200 Ó Mil 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 Ó Ah Ele Tá Mil Hein Então Ó Ah Então Se der Pra Pegar Aqui Ó Mais Ou Menos Por 400 Já Tá Legal Dá Pra Vender Por Mil Ali Ó Ó Tem Vários Tá Vamos Tentar Dar Esses Lances Aqui Acho Tiraram Um Lance Mas É Mais Ou Isso Daí Tá Ele Tava Um Pouquinho Mais Caro Beleza Tava 1400 Deu Uma Ligeira Queda O Moça Dembélé Beleza Ah Hudson Odói Sempre Bom Vamos Ver Esse Daqui Ó Vamos Ver Se A gente Consegue Algo Nesse Aqui É Acho Que Eu Não Vou Conseguir Esse Daqui Vamos Outra Aqui Ó Isso Daqui É Ó Vamos Ver Aqui Daqui Daquele Time Que Eu Já Mostrei Tá Ó 1500 Também Ó Lá Do Borussia 1500 Também Aí Tem Lance Tá Então Tá Bacana Show De Bola Que Mais Acho Que É Isso Pessoal É Vamos Ver Aqui Vamos Ver As Vendas Aqui Ó As Vendas Aqui As Coisas Subindo Lá Ó Bom Então Aquele Filtro Que Eu Mostrei Lá Só Que Era Ouro Comum E Aí Eu Fui No Ouro Raro Também Tá Eu Deixei Em Aberto Peguei Abaixo De Mil Ó Já Deu Pra Vender 1300 Aqui Do Borussia 1100 Pode Ver Que Tem Alguns Mais Barato Né Esse No Caso Do Goleiro É Barato Vocês Conseguirem Pegar Pessoal 350 Isso Aqui Peguem Dá Pra Vender Sempre No Descartes 800 Então Quando Valoriza 2 200 1700 1800 Esse Acabou De Vender Compramos Agora 900 Ó Mesma Coisa 350 Tá Bom Ó Show De Bola Legal Show De Bola Aqui Pessoal Ó Seria Os Defensores Tá Deixa Ver Se Eu Consigo Mostrar Isso Aqui Lá Acho Que Eu Não Mostrei Pra Vocês Vamos Ver Se Defensores Já Mostrei Pra Vocês Lá Lembra Que Eu Falei Que Tem Mais Times Vocês Vão Brincando Lá Os Defensores Tá Borussia Tal 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 E Tem Esse Aqui Também Legal Ouro Comum 350 Minimos E Consegue Vender Aí Nós Temos Esse Aqui Isso Legal Atacante Pra SCA Foi 3 500 Por Aí Já Vendeu E É Isso Daí Vamos Ver Aqui Os Lanças Bom Eu Vou Vamos Zerar Aqui Ó Vamos Zerar Rapidamente Aqui Ó Legal Foi Agora Vou Lançar Uns Aqui Que Eu Venci Né Um Aqui Ó Vamos Jogar Tudo Pra Lá Tá Aí Vocês Podem Anotando Aí Se Vocês Quiserem Então Aqui Ó Já Dá Pra A gente Conseguir Um Lucro Legal Aqui Eu Vou Vender Até Barato Tá Pessoal Ó Vende Barato Lembra Que Eu Falei Ó 750 Aqui Consegue Atingir Mais De 1500 Tem Momentos Aí Mesma Coisa Isso Aqui Pessoal Posso Dobrar Tá Desconto Assim Por Cento Claro Mas Tô Ó 350 800 Estou No Lucro Tá Só Que Um Lance Que Vocês Derem Dá Pra Vencer Poucos Estão Nele Tá Só Que 1500 No Mínimo Ok Nós Fizemos O Defensores Lá Lembra O Filtro Ó Já Dá Pra Lançar Que Mais Baca Mesma Coisa Pessoal Ó Dobrando Aqui Praticamente Desconta 5% Tá Legal Tem Momento Que Valoriza Tem Mas Aí No Descarte A gente Já Tá No Lucro Beleza Aqui Eu Comprei 350 Deixa Vê Quanto Que Ele Tá Mesma Coisa 800 Ali Mesma Coisa Que Dá Pra Vender Ali Mais Ou Menos Aqui Ó Nos 3 4 1 700 Aqui Legal Isso Aqui É Mais É Teste Né Ó 250 Vamos Ver Aqui Ó Beleza 1000 Aqui Então 1000 Seria Uns 950 Fake Né Pra Chamar Atenção Do Mercado Coins Subiu Quer Que Eu Já Consegui Umas Vendas Ó Danado Ó Já Vendeu Aqui Ó Então Vamos Ver O Que Foi Bom Aqui Ó Bateu Vendeu Com Certeza Tá Acima De 1200 1500 Tá E Vocês Tem Que Dá Um Olhar Mesma Coisa Aqui Ó Tudo 350 400 Comprado Vendido Tá Bom Pessoal E Vai Vender Mais Tá Isso Aí Tranquilo Vamos Ver Aqui Tiraram Lance Tiraram Shakira Que Fantástico Abraço Valeu Obrigado Por Assistir O Vídeo Até Aqui Tá Aparecendo Aqui Do Lado Olha Que Bonito Mais Dois Vídeos Para Vocês Espero Que Vocês Possam Clicar E Assistir Também Que São Trade 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 Vamos Lá Vamos Lucrar Nesse Yute Mate Até O